vídeo rápido aqui referente à pergunta do Vitor Player então ele perguntou como ganhar como eu ganho vales rápidos né o Vitor eu tenho uma quantidade bem viável de vales que eu ganhei mas se você olhar né eu já tenho um nível bem rápido também de ter bastante então eu vou falar para você os meios mais curtos para você ganhar vales é no barco onde o barco chega e você tem quatro horas para preparar o que você precisa para quando ele chegar né já tá mais ou menos no jeito e em caixas vermelhas que você procura nas fazendas também lá na na cidade né que tem aquele riozinho lá onde você vai lá tem uma caixa no você vai nos vizinhos também procurar e também aqui nesse nos pedidos do caminhão onde eu sempre falo para o pessoal de nível mais baixo que caminhão não compensa enviar a não ser que seja que vale o dobro das moedas ou que o valor do pedido seja mais ou menos de acordo com o que venda na banca né porque se for muito abaixo não compensa porque vocês nível mais baixo precisam de muitas moedas mas para isso vocês têm que estar excluindo para vir novas e caminhões que pede coisas que vocês vão ganhar vales como barras e joias mas para isso vocês têm que ter os fundidores e fazer muitas barras tem que aproveitar tudo em vista nos fundidores esse joalheiro aqui também para você estar fazendo joias porque as joias você manda nos caminhões para estar ganhando vales normalmente e talvez você vai ganhar mais de um vale do que de outro que nem aqui vou mostrar para vocês vejam tenho quase mil verde os amarelinhos 113 então o que acontece vai você vai ganhar bastante vale só que alguns mais outros menos e aí você perguntou como gastá-los então vocês que estão no nível baixo vocês têm que ir juntando esses vales não gastem decoração não gastem na área de pesca guarde para pegar seus animais e esses bichinhos bonitinhos aqui ó porque toda vez que você alimentá-los vocês vão ganhar brindes brindes mas nem você fala assim ah mas eu tenho lá o cachorrinho alimento e demora para mim ganhar uma coisa então é a cada duas casinhas dessa quando eu alimento todos aqui que são seis eu ganho um brinde então se você tem só um ou dois vai demorar mesmo mas na hora que você tiver todos que eu tenho luxo toda vez você vai ganhar várias coisas várias assim né uma quantidadezinha até boa que toda quantidade ajuda né logicamente os burros eles comem mais e você tem que alimentar todos eles aqui duas vezes para poder ganhar porém eles comem mais no período do dia então é isso aí espero ter ajudado se gostou dá um like aí um abraço e até a próxima